Vídeocaching Limited Edition Com a vitrine temática dessa semana do Senhor dos Anéis Adentrando aqui a loja para mostrar para vocês as novidades dessa semana Zilda, tudo bem Zilda? Zilda praticamente é um patrimônio da loja Está aqui desde a inauguração A Marcela está ali também E aqui numa ressaca de Cavaleiro do Zodíaco Semana passada foi a quinta exposição, uma exposição fenomenal Contou com a participação maciça dos fãs da série E a loja aqui já está toda organizada para mostrar as novidades Vamos começar aqui com esses bustos Avatar Olha só os detalhes desde a base Pintura fantástica, escultura fantástica desses bustos Avatar assim com cores bem fortes Eu achei fantástico É Lembrando que a Gentle Giant já foi eleita como uma das empresas colecionáveis que melhor faz bustos colecionáveis E ela tem pego inúmeras franquias Pegou Avatar Agora ela está vindo aí com os bustos da Marvel Ela anunciou recentemente o Wolverine da Marvel Que está bem bacana E esses daqui estão muito bons O que mais temos aí? Temos o Capitão América da Hot Toys Que acabou de chegar A peça é fenomenal, não tem nem o que falar O escudo dele é muito chamativo Olha a pintura Perfeito, uma pintura em pecado E os detalhes da roupa cara, olha só Lindo, maravilhoso Outra peça legal também da Hot Toys que chegou Só que em reposição É o Barney Ross Dos Mercenários Esse está ficando raro hein Está bem raro É uma figura fantástica Não tem nem o que falar Reposição também do Ciclógico Prime Formage Que a gente já teve, acabou, chegou novamente Agora eu queria Chamar a atenção pro Mortal Kombat Essas estátuas ficaram muito legais Não tinha nada de estátua de Mortal Kombat praticamente E agora chegaram essas estátuas O Sub-Zero A gente tem ele em tamanho de Premium Format né Muito bacana A base é bem legal também Ela tem o logo né Do Mortal Kombat Toda quebrada ali Os detalhes são bem legais da peça também É, tem as esculturas né Porque tem detalhamento ali Nessa do cinturão por exemplo É Bem bacana Muito bom Essa é a primeira da série Rodolfo Se eu não me engano é a primeira da série mesmo Aí chegou também em escala menor o Scorpion Sub-Zero O Sub-Zero já não está aqui Chegou ontem e já vendeu, já foi Mas tem o Scorpion Muito bacana A pose dele é bem legal Na minha opinião é o melhor personagem da franquia Da franquia né Do Mortal Kombat Boa Boa Bacana O tão aguardado Esse T-800 escala 1-4 Da Inter Bay Esse criou uma grande polêmica Uns gostaram muito, outros não Falaram que pode ter cara de brinquedão Mas não tem não Não, não tem cara de brinquedão não Tá muito bem feito A roupa toda No couro mesmo E um detalhe muito legal dessa peça É que é o seguinte A arma é de metal e de madeira Essa arma O revolver O revolver Também de metal E uma coisa bem bacana É que você remove o pente Da arma assim como em qualquer lottois Só que as balas São individuais Você pode colocar elas no pente De forma individual Isso fica sensacional Ele vem um canivete também Que abre, vem com as rosas Enfim A peça em si Show hein Assusta De tanto ser impressionante Essa mocinha aqui a gente nem vai falar Que a gente Fez um vídeo review né Depois vocês veem aí Nosso canal do Youtube Tem um vídeo review bem bacana Mulher gato DC Direct E agora a gente tem Diversas outras novidades Ted, explica um pouquinho O que é isso Olha só Stan Lee Versão Marvel Legends Com uniforme do Homem-Aranha É um grande tributo A esse mestre dos quadrinhos Stan Lee É numa versão Marvel Legends Figura raríssima Exclusiva aí Foi lançada exclusivamente Na San Diego Comic Con Caixa toda branca né É Bem bacana Chegaram diversos livros A gente vai passar rapidinho Porque são muitos né Esse daqui Na minha opinião É o melhor livro do Batman Que eu vi na minha vida Verdade Concordo com você Aqui é de couro É de couro É meio Como que eu posso dizer É macio de você pegar Tem um pouco almofadado Não sei dizer Aqui é de metal Aqui é de metal Em relevo também É metal daqui Isso aqui é só um Olha aqui do lado Impressozinho E o livro Tem um imã Que você usa pra abrir Em si É fantástico Ele tem praticamente Como se fosse um arquivo do Batman É um arquivo do Batman Mostra Modelos de armaduras De veículos As fichas dos principais personagens Fichas dos vilões Os principais personagens Tudo Pra você que gosta de Batman É quase uma bíblia É verdade Não Muito bom Muito bom Assim como esse livro do Harry Potter também É fantástico São Se não me engano Mais de 500 páginas Só do De Harry Potter Você que é fã É indispensável Esse livro do Darth Vader Foi muito bem falado Muita gente comprou Tem diversos reviews Que dão nota máxima pra ele Em todos os lugares do mundo Star Wars Old Republic Um livro bem bacana Baseado na arte Do Old Republic A impressão é bem legal O papel É Tem uma gramatura bem Bem alta Bem bacana Olha a qualidade do livro É indispensável Demais Demais mesmo Fantástico Um outro livro da Pixar Um outro livro da Pixar A arte da Pixar Então Ele vai mostrando artes aí De diversos filmes da Pixar Como Toy Story Wall e Monstros S.A. Enfim Aqui a gente tem diversas outras peças bacanas Uma delas Uma delas é esse pack Do Star Wars Evolution Que mostra a evolução do personagem na saga Então o Anakin Do segundo episódio Do terceiro episódio E do quarto que já é o Darth Vader Ele vem com alguns acessórios Bem bacanas Agora o O destaque Vamos dizer assim Desse Desse Geocast É essa peça aqui Que é a É uma réplica da Kriptonita Do Superman Muito Muito bacana É uma peça assim Pra quem é fã de Superman É indispensável É Aqui É vidro mesmo Aqui é Coldcast A Kriptonita É iluminada É bem bacana Tem umas inscrições aqui É bem bacana Tem diversas inscrições Guard de Kripton Ó Eu confesso pra vocês Sinceramente Que Quase Que eu fico com essa peça Eu nem deixo aqui na loja Quase que eu fico Eu já tenho uma réplica da Cidade de Kandor E Essa réplica da Kriptonita Tá bem bacana Show de bola Foi de bola Aqui a gente tem também diversos Legos Do Star Wars Essa linha é uma novidade da Lego Que vem o Planeta É E dentro do Planeta vem um personagem Um Veículo Né A gente tem aqui por exemplo É Naboo Que vem com um piloto e com uma Starfighter É É A gente tem o Esse outro aqui Peck O Tatooine Que vem o Sebulba E o Sebulba Podracer né Que é a nave do Sebulba Vem aqui também com uma miniatura do Sebulba A gente tem essa outra Que é a Estrela da Morte Não é o Planeta no caso Mas a Estrela da Morte A gente não tá Interceptor É A gente recebeu também A gente tem Séries novas Da NECA de Predador A gente recebeu a série 4 Que vem com City Hunter Esse Predador Boar Predator E o Shaman Um outro Box A gente recebeu também Que vem com Predador, City Hunter e o Berserker O Berserker ele vem com algumas partes transparentes Então é uma versão bem diferente, bem bacana Bem bacana também é esse box De luxo Que vem com a vitória Da Do filme Noiva Cadáver Do Tim Burton Grandona Essa peça é Gigante Ela tem Vamos chutar aí uns 35 centímetros Muito bem feita É Da John Plain Que a qualidade deles assim é absurda né É A gente sabe que tem muitos Muitos fãs do Tim Burton aqui no Brasil E Essa peça não deve durar muito Recebemos também Um packzinho muito Mas muito legal Pra quem gosta de Muppets e Star Wars é indispensável A gente tem Diversos modelos Esse aqui do Fozzi Como Chewbacca Tem uma Uma galinha na Na mala dele É São cheio de detalhes Cheio de detalhes Cheio de detalhes Olha esse Vader O Vader De Gonzo O legal é que no Ele vem também no capacete do Vader E Não sei se dá pra pegar na câmera Mas o nariz é igual ao nariz do Gonzo Também muito bacana Do capacete né Bacana A galinha vem o capacete do Trooper Esse pack pra mim é o mais Bacana Que é o Caco Como Luke E a Pig Como princesa Leia É bem bacana Pra quem Gostava de Muppets Show Show mesmo Personagens de Muppets com E2D2 C3PO também Muito legal É Você troca a cabeça tá Então fica muito bacana Essa coleção né É uma coleção exclusiva Dos pack da Disney Da Disney Store Eles já tinham lançado Essa coleção Com Os personagens de Star Wars Da Disney né E agora lançaram do Muppets É Esse é um dos casos Dos personagens de Star Wars É o Bafo né É Como Bubba Fett Todo Todo gordão Outra Outras coisas bacanas Que a gente recebeu Foram as linhas De produtos japoneses né Então a gente recebeu O SH Figuarts Do Kamen Rider O Kuga Muito bacana A articulação É Dessa linha De SH Figuarts É fantástica A gente recebeu Esse Kamen Rider 2 também Puxando essa mesma linha É De SH Figuarts Só que Ultra Act A gente recebeu alguns Ultramans Tem a mesma qualidade da outra coleção Então a gente recebeu o Agu Versão 2 Bem bacana Mirror Night Muito legal Eles vêm com diversos acessórios É Como você pode ver aí na imagem né É uma coleção bacana Chegou e já tá fazendo um sucesso enorme na loja Um monte de gente comentando Um monte de gente comprando Porque você não consegue achar né Ele tem muito fã de Ultraman De Ultraseven Enfim SICK O Sky Rider Muito legal Ele é um Um tamanho bem razoável Ele tem Cerca de 19, 20 centímetros Esse modelo não vem com muitos acessórios Mas é Ultra articulado Bem bacana Uma outra versão menor De SICK Que a gente recebeu É o Kamen Rider O Caixa Ele é bem pequenininho Ele tem Cerca de 10, 11 centímetros Mas vem um monte de acessórios E A articulação é no mesmo nível Do SH Figuarts Mas Muito bacana Pra quem gosta aí De De Ultraman De Ultraseven De Kamen Rider E afins A gente recebeu toda a linha aí na loja É isso aí pessoal Mais um Videocast Limited Edition Trazendo muitas novidades pra vocês E acredito que a semana que vem a gente já tem um novo vídeo com novas peças na loja E muita coisa bacana Tchau 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 Tchau